Ovinhos dessa razão E temos um bolo Que genial Ai que lixo Fala galera do youtube beleza? Filipe falando sobre o vídeo da mais um vídeo para vocês Dessa vez mais um vídeo de Minecraft The Restore O que é que a gente tenta completar todos os ativos Antes do Minecraft estou ouvindo barulho de zumbi Então galera vamos continuar aqui com a nossa série Tô jogando aqui na 1.7 ok beleza Sem as delongas Tem barulho de zumbi aqui não sei porque Eu andei adiantando algumas coisas Vocês podem ver ai Tô com mais diamantes até Tô com 7 Aqui as coisas que eu tinha feito no outro episódio E eu não vou ver ali Como que eu to jogando agora no meu servidor Resulta os ativos né Aí Aí eu fiz alguns né Mas o criativo né Porque tipo aquele do diamante Aí eu deixei os outros para fazer agora de novo né Mas tudo bem É Tá Os ativos que a gente vai tentar fazer hoje Vai ser da mesa de encantamento Do nether Esse aqui eu não sei o que que é Tem mais ativos agora E a gente pode fazer mais qual? Da comida Isso do pão e da Do bolo Como que eu já tenho trigo aqui Vou fazer aqui tranquilamente isso aqui com o pão ó Beleza É É Pãozinho Agora a gente pode fazer qual? Da mesa de encantamento Que é fácil de fazer Eu já pego aqui Eu já pego aqui umas obsidias Dois tipo o vídeo Como vocês viram É dois dês e um livro né Eu já ter pegado uma escrona de açúcar E um couro Vixe Couro eu não tenho Eu tenho umas vacas aqui Olha Endermans Endermans é bom Vamos até ele É Mas eu não sei se eu mato velas E outra E não tem chance de Tá pra ver Cadê ele? Nossa Meu Deus Mas eu acho que não tem chance né De Dropar 100% Nossa Espediu Não sei se tem chance Dropar 100% Não é um negócio O couro Eu Eu acasalei aqui Mas eu acho que vai ter chance Então eu vou botar uma vaquinha aqui Sai Show Vamos aqui Vamos lá Que ele não dá essas vaquinhas Vai você você Dropou couro isso Bom 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 Ótimo Dropou 2 logo de vez Eu tinha gastado todas as coisas Aliás Eu não gastei não Então eu já dei um É Eu peguei as big shelf Ah é Ah eu acho que eu já tinha livro pronto Que eu peguei Eu já tinha livro pronto eu acho Não Não tô Oxi Eu sei que eu peguei Ah não Eu peguei aqui Tem livro aqui sim Ah lembrei É Eu não tinha deixado esse esquema arrumado Não lembrava o que É É É Eu quebrei as bookshelf aqui da vila né Porque a vila tem bookshelf Deixa eu guardar essa enderpearl Ah eu guardei dela Deixa eu tomar Comer um meu baúzinho aqui Oh para de abrir o baú Então eu vou fazer a nossa mesa de encantamento Ah Beleza Nossa mesa de encantamento já está aqui Deixa eu ver se tem mais alguma para ela Sim a gente tem que cantar alguma coisa E fazer um bookshelf Bookshelf para fazer tranquilo A gente ir aqui E aqui Beleza Nossa bookshelf E tem um esqueleto ali Né E vamos encantar Aqui A Nossa espada né Cadê a nossa espada Vamos encantar Vamos ver que encantamento dá Tô com medo gigante É Essa aqui Essa aqui vai Eu não li isso Tá Eu não vi isso e E é muita sacanagem o que aconteceu Os restos cantam até são bons mano Mas Não é uma fiatrópolis Cara A A Você não tem direito De bater em mim O Aranha Vocês não tem direito agora com essa espada né Mas beleza Tudo bem Vamos guardá-la E agora vamos fazer o bolo Bolo Porque bolo é legal Agora esses itens Vocês também É Eu fiz uma bússola também aqui Ah Tinha deixado bem matado aqui É Deixa eu olhar essa ele Vamos fazer um bolo Eu vou deixar essa espada aqui né Como que você sabe E também tem uma outra shield Que eu acho que liberou Que a gente pode fazer antes do bolo E esse Matar um esqueleto A 50 Assim Metros Os blocos né De distância Esse vai ser bem legal E não vai ser tão difícil não E então É Eu tenho pena Não né Não é foda aqui Não tenho nada mano Quase Isso é louco Não dá pra jogar assim Não dá Vou fazer um arco aqui Aqui O arco não é assim Eu girava aqui A arco era daquele jeito Não era Eu não sei mais se arco Beleza Tá Cadê esqueleto? Eu preciso achar esqueleto Eu sei que eu não tenho flecha Eu vou matar esqueleto para conseguir Uma bruxa filha da mãe vai jogar poção de veneno em outra pessoa olha vixi 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 a minha espada a nossa posição de veneno quebra a perna nossa muito pouca vida meu coração meu deus o ritmo e o veneno não acaba vou variar enquanto chover esse episódio já ta longo pra caraca cadê? muito esqueleto ótimo vou tomar flechada pra caralho nossa meu deus não é bom ter muito esqueleto nossa já da pra matar aquele briga de esqueleto ali só de boas nossa eu vou morrer matei 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 dropou flecha ixi olha o outro ali caraca nossa e aquele ta com arco encampado ele ta fugindo do fogo matei 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 duas flechas duas flechas já da pra matar dali ali tem dois metros de distância cara não é possível ter mais do que isso porcaria não 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 eu sei mas não tem essa não cadê meu cadê meu isso aqui não é cinquenta blocos de distância eita bati a boca no meu isso não é? isso não é? aaaaah para mano que bosta é essa? mini zombie meu deus não gosto de mini zombie chupa essa chupa essa de novo vou vestir vida dando ta eu vou ver o crush do bolo e já volto com vocês ta 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 beleza galera voltando aqui é vamos fazer o bolo a gente precisa de é 3 baldes de leite então vamos fazer mais dois baldes aqui a gente vai precisar também é açúcar e dois e um ovo e três trigos ah to coiso ah to chegando nos assentos dois baldes ah sim to bom já to ficando louco e e a gente vai ter que achar mais esse negócio pera eu quero mesmo ah um ovo e três trigos belezinha e a gente vai ter que achar mais uma cana de açúcar que aonde tem cara eu lembro que eu tinha feito em algum lugar aqui aqui uma mini planta sozinha de cana de açúcar era num lago acho que era esse ali ó ali ó ali ó vento louco beleza bastante caninha de açúcar vamos fazer nossos açúcar cana de açúcar vou fazer cana de açúcar lógica nenhuma agora vamos o fazendeiro rofer vai lá pra pegar leitinhos mais leitinhos quantos leitinhos trigo essa água nem vai foder o fps mentira meu fps tá uma coisa gostosa hoje tá uma coisa deliciosa eu não vou dar f3 tá eu tô olhando aqui o fps o fps tá bom ele tá de boca tá a gente coloca os leitinhos nessa posição trigo nessa posição ovinhos nessa posição e temos um bolo que genial a gente tem agora um bolo mas então galera pra gente encerrar agora o nosso vídeo que já tá bem longo ah não brinca que tinha flecha aqui cara não brinca tá bom por que você pôr lá vendo um cheitinho assim eu fiquei puto é vamos fazer um portal pro nether né a gente vai pegar um print aqui no ferro beleza vamos já fazer aqui como não quero eu sei que vai ter uma invasão do zombie pigman eu vou fazer ah não eu já tinha lugar preparado pra fazer por que eu já tinha aqui ó vixi 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 vou pegar tem que pegar o bloco de terra deixa eu pegar ela lá e muita gente tá falando e daí você faz isso daquele jeito é que é que eu não quero passar os meus obsidian pode ficar tranquilo que depois eu amo não foda se eu não deixar ela quebra esse tô nem aí ah beleza colocar aqui umas pinks sim tá na textura pra dar roxa mas aqui tá bonitinho tá isso assim tá vai ser mais longas então galera fica aqui o vídeo espero que vocês tenham gostado desse like desse favorito se inscreva no canal caso tenha gostado do vídeo até o próximo vídeo e no próximo vídeo vamos lá então até o próximo vídeo falou